No dia 28 de fevereiro deste ano, o agora ex-cantor gospel, G.C. Aguiar, anunciou a sua saída do meio gospel. A partir de hoje, eu não faço mais parte da indústria gospel. Em maio, quase três meses depois, ele estava em um culto onde o pastor Marco Feliciano estava ministrando a palavra. No mês seguinte, G.C. Aguiar grava um vídeo e assume publicamente que é homossexual. No início do mês de agosto, G.C. Aguiar foi convidado, mesmo depois de ter saído do meio gospel, ele foi convidado para ministrar na igreja Casa, lá em Goiânia, na igreja do David Passamane. Eu estava com muita saudade do altar, sério. Muita. Muita mesmo. Subir, cantar. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Às vezes a gente não compreende propósitos. Às vezes a gente não entende o porquê disso, o porquê daquilo. Já neste final de semana, ele aparece aos plantos, abraçado com uma pessoa que está ministrando sobre a vida dele, em um culto, em que a pastora Midian Lima está cantando um louvor muito conhecido dela, que tem uma frase muito marcante que diz, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Ele não aguentou e caiu no show. Opa, eu sou o Israel Nascimento, seja muito bem-vindo ao Fuxico Gospel. A gente tem analisado por aqui muitas coisas que acontecem dentro do meio gospel. Eu quero convidar você, inclusive, para se inscrever neste canal. A gente tem publicado ao menos dois vídeos por dia, trazendo essas informações. E agora eu quero conversar um pouco com você a respeito do GSLA. O meu último vídeo sobre ele, eu vou deixar, inclusive, no final deste vídeo para você poder assistir. Eu faço uma análise a respeito da administração dele na igreja casa. Mas eu lembro que eu digo uma frase, né? Eu chego a citar, eu chego a especular que provavelmente o GSLA pode estar voltando para a igreja. Se você viu este vídeo, você deve lembrar disso. Se não, depois você vai ver, eu falo que não me espantaria se ele voltasse para a igreja, reassumisse a sua agenda gospel e tivesse, inclusive, a agenda por onde ministrar. Mas eu quero meio que, não seria se retificar ou ratificar, eu não sei se confirmar ou corrigir. Mas o fato é que eu estou começando a enxergar alguma coisa muito diferente no GSLA. Eu, no vídeo anterior, comparei ele com a Priscila Alcântara, que saiu do gospel, também tem essa questão sexual e que, depois de ter saído, ainda voltou e ministrou em uma igreja. O J.A. Iden tem essa questão também de ter assumido a sua sexualidade e, uma vez, ser visto ministrando em um evento gospel, um evento cristão, capitaneado pelo Pablo Marçal. E o GSLA, por sua vez, já esteve em uma igreja onde o Marco Feliciano pregou, mas não cantou. Agora, cantou na igreja casa e agora foi visto de novo e acabou sendo atraído, né? E se emocionou por isso, com esse louvor cantado pela pastora Mediana. Agora, eu tenho começado a notar que ele está indo por um caminho diferente. Sabe? Diferente do J.A. e diferente da Priscila. Se, no vídeo anterior, eu digo que está muito parecido, agora eu começo a mudar um pouco. Porque já passou disso, né? Ele já ultrapassou a linha do parecido para a Priscila e com o J.A. Ele agora está indo um pouco além. Porque, dos três, parece-me que ele é o único que tem frequentado assiduamente alguns cultos, algumas igrejas. Talvez não todo domingo, mas ele tem frequentado, sim. Já, por mim, com inclusive fotos, trabalhando, fazendo uma parte da faxina na igreja em que ele frequentava, né? Antes de ter assumido a sua saída do meio gospel. E isso mostra um comportamento diferente do que eu vinha comentando aqui em relação ao J.A. e a Priscila Alcântara. Eu, agora, vou enfatizar de novo o que eu falei no vídeo anterior. Na minha concepção, o retorno do J.A. pode estar muito mais iminente, muito mais claro, muito mais próximo do que a gente imagina do mundo gospel. Agora, se ele vai voltar para o mundo gospel, é talvez uma grande interrogação. Mas eu sinto, e não é uma revelação, é só um olhar, de que ele vai, sim, talvez continuar frequentando cada vez mais os cultos, a igreja. Porque o que eu vejo agora é que ele sente vontade, ele sente saudade de estar na igreja, de estar ouvindo a palavra de Deus. Às vezes, ele publica momentos em que ele está na balada, curtindo, mas ele tem, sim, uma sede de estar conectado com a palavra de Deus. E isso é o que mostra exatamente esses vídeos em que ele está na igreja, sem mesmo você ser o artista, a atração principal. Não é a primeira vez que isso acontece, como eu disse. Inclusive, essa é uma vez que foi registrado, mas pode estar acontecendo, inclusive, outras vezes em que a gente sequer sabe que ele frequenta as igrejas. Mas eu acho que cabe olhar, observar um pouco mais esses posicionamentos, esses sinais que vem dando o GCLA. E a gente, obviamente, tem que orar por ele, não orar pela vida dele. Se você tem o hábito de orar, ora pela vida do GCLA e precisa muito de oração, eu sinto que ele está num conflito, né? Muito grande com a sua carreira na música secular, que está para lançar, mas parece que não engata. A sua carreira no meu gospel, que é o que marca a sua história, a sua trajetória. E, obviamente, é essa biografia, né? Da passagem dele pelo meu gospel, que talvez ele sonha que inculcione a sua carreira na música secular, mas não está acontecendo ainda. E ele vem mostrando sinais exatamente de que tem saudades do altar, de que tem saudades de estar na casa do senhor. Então, acho que vale muito a pena estar acompanhando, não julgar, não condenar, mas também é observar se as igrejas vão se abrir para recebê-lo. Claro que, se ele decide voltar para a igreja, é diferente dele decidir voltar para reativar sua carreira na música gospel. São duas coisas bem distintas, bem diferentes. Mas eu acho que cabe a gente acompanhar, orar e interceder pela vida dele, para que Deus possa conduzi-lo e orientá-lo a qual caminho seguir. Agora, eu quero ouvir de você. Você concorda comigo? Você acha que o Jesse Aguiatar também nessa indecisão espiritual, se ele vai para o mundo, se ele fica na igreja? Comenta aqui nos comentários, eu quero ver a tua análise sobre isso e quero também responder a cada um de seus comentários. Não sai se inscrever, sem ativar as notificações e sem deixar o teu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.